Jornal da Manhã, 9 horas, 3 minutos. Repita. 9 e 3. Na capital paulista, temperatura média agora 21 graus. Paula Nobre de volta. Paula, qual a previsão para todo o Brasil? A chuva forte vai diminuindo, pelo menos em alguns estados, Paula? Em alguns pontos, sim, Adriana. A gente já fala sobre isso. Vamos falar da chuvarada no norte e nordeste do país. Mas antes disso, Adriana e Tiago, quero falar com vocês sobre o Laninha e o El Ninho. Provavelmente vocês e nossa audiência também já ouviu falar deles. O Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. O El Ninho é o oposto, o El Ninho é o aquecimento das águas. E essas duas condições no Pacífico, elas ditam as regras em relação à chuva e também em relação à temperatura aqui no Brasil. E nesta semana, a notícia, o destaque para vocês, é que saímos do Laninha. Passamos três anos consecutivos com ele. E essa condição provoca mais chuva no norte do Brasil e menos chuva na região sul, que é exatamente este o cenário que nós temos acompanhado. A meteorologista Desiree Brandt, minha amiga inclusive, explica para você o que acontece a partir de agora. Nesta última segunda-feira, o NOA acabou de divulgar o fim do Laninha. Agora estamos sob uma condição de neutralidade climática, embora a atmosfera do Pacífico Equatorial ainda esteja se comportando com algum resquício do fenômeno. Bom, de qualquer forma, ao longo agora dos próximos meses, pelo menos até o nosso inverno aqui no Amistério Sul, estaremos sob condição de neutralidade climática. Alguns modelos, por exemplo, australianos, já indicam o surgimento do El Ninho a partir do meio do ano. E os modelos norte-americanos indicando uma probabilidade de El Ninho ao longo do segundo cenestre, que seja mais que o finalzinho do ano. É isso aí, meteorologista Desiree Brandt, minha amiga, explicando que agora a condição é de neutralidade climática, ou seja, os padrões devem ser os mesmos até a chegada do El Ninho, que já está à vista por aí. O que o El Ninho faz? Completamente oposto. Manda chuva para o sul e dá uma secada na região norte-nordeste do país. Agora, sem previsão, rapidamente aqui para vocês acompanharem, é exatamente tudo que eu falei. Olha o Laninho aqui, gente, na região norte-nordeste provocando chuvarada para hoje, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, mais uma vez com chuva intensa, Mato Piba, como a gente conversou, áreas agrícolas aí sendo bem prejudicadas por conta dessa chuvarada toda. E na região sul, predomínio de tempo mais seco para hoje, temperaturas bem altas, uma chuva muito pontual e isolada, Porto Alegre, a gente já fala temperatura por lá, estado de São Paulo, região sudeste, com chuva mais pontual e isolada também. E aliás, na capital paulista hoje nem chove. Porto Alegre, 33 graus de máxima para hoje, quente, esturricado, calor mesmo por lá, Belo Horizonte, máxima de 30 graus, Cuiabá, 32 graus. E na capital paulista para hoje, sem previsão de chuva, para você que não aguentava mais a chuvarada toda dos últimos dias, trago essa boa notícia para você, entre a sexta e o sábado, a temperatura vai subindo e a chuva vai voltando lentamente. Porto Alegre, máxima de 33 graus para hoje, amanhã sexta, máxima de 34 graus, sem previsão de chuva por lá também. E temos BH, você que está em BH, terá um dia quente, com chuva bem pontual e isolada, com máxima de 30 graus. Tiago e Adriana, técniquês aqui da Previsão do Tempo para vocês hoje. Perfeito, você esclarece sempre tudo muito bem para a gente. Valeu. Paula Nobre, a Previsão do Tempo no Jornal da Manhã. 900.